Hã? Ué! Por que você clicou? Se tem uma coisa que você não é, é um lixo! Você é capaz de tudo e mais um pouco! Você é incrível! Não desanime! Confie em si mesmo! Come a si mesmo! Você consegue! O seu brilho é único e a sua beleza também! Seja forte! Só existe um de você no mundo todo! A sua vida é a joia mais chada desse planeta!